O mês de novembro tá chegando e isso é motivo de festejar se você é fã e curte os jogos da Blizzard. No dia 2 de novembro teremos o início do aguardadíssimo evento chamado BlizzCon, onde a empresa anuncia e mostra suas grandes novidades para seus famosos títulos ou até mesmo anunciar novos jogos. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre o Overwatch, que todo ano traz novidades incríveis na BlizzCon. Com certeza novembro é o melhor mês de anúncio para o game, trazendo sempre o lançamento de um novo herói, de um novo curta de animação e até mesmo um mapa. Em 2016 e 2017, em ambas edições da BlizzCon, a Blizzard revelou novos mapas para o evento, porém recentemente em um vídeo o Jeff Kaplan, que é um dos desenvolvedores do Overwatch, acabou revelando que neste ano de 2018 não teremos um novo mapa anunciado, pelo simples motivo de que os anúncios de mapas novos, quando acontecem na BlizzCon, são esquecidos e ignorados por estar no meio de outros anúncios que os fãs consideram mais importantes e chamativos. Mas convenhamos, qualquer mapa do Overwatch que é lançado, metade dos jogadores acabam não se importando, os mapas novos sempre são os conteúdos menos hypados pela comunidade. Não se compara com o lançamento de um novo herói ou de um curta de animação novo. Um curta animado é praticamente indispensável para a empresa nessa BlizzCon de 2018, já que faz muito sucesso entre os jogadores. A lore do jogo é muito importante e com certeza a Blizzard não quer deixar isso de lado. Recentemente tivemos um curta de animação da D.V.A. lançado na Gamescom de 2018, e o padrão deve seguir o mesmo. Em 2017 tivemos dois curtas animados lançados, um na Gamescom e outro na BlizzCon. Por isso, é quase certeza que teremos mais um agora no dia 2 de novembro. Falando em curta animado ainda, sempre antes de grandes eventos aparecem vazamentos, e dessa vez não foi diferente. De acordo com um usuário anônimo, esse novo curta animado que será mostrado na BlizzCon de 2018 será estrelado por McCree, Reaper, Sombra e Nemesis. Quem é Nemesis? O usuário comenta que o novo herói do Overwatch vai se chamar Nemesis, um ciborgue que vai utilizar uma arma estilo Railgun. E as suas habilidades seriam o seguinte. Ele poderia dar pulos altos, teria alguma habilidade referente à eletricidade, o herói teria um tipo de regeneração, mas não se sabe se seria só para ele ou para o time todo, e por último, alguma habilidade nuclear. Vale deixar claro que isso aqui é um rumor, informações que foram vazadas por um usuário anônimo. Tanto esse herói chamado Nemesis, ser jogável ou aparecer em um curta, pode não acontecer. Tirando a Sombra, o Doomfist, o Raymond e a Brigitta, que a comunidade conseguiu adivinhar antes do lançamento, vocês não devem ter esquecido o anúncio da oriça, né? Quem esperava que ela seria lançada no lugar do Doomfist? Todo mundo estava imaginando que seria ele, porque tinham dado várias pistas. Então tudo pode acontecer nessa BlizzCon, pode aparecer um herói que a gente não conhece, ou pode aparecer um herói que a gente já ouviu falar. Então, vamos esperar. Após críticas massivas dos jogadores no mundo todo reclamando sobre como a empresa está conduzindo o game, a Blizzard pode estar guardando uma grande surpresa para a BlizzCon 2018. Uma das surpresas, que seria incrível e poderia aparecer, é um modo história para o Overwatch. Anunciar uma campanha estilo o evento da insurreição e retaliação, onde você tem missões em cooperação e história envolvida, para entender melhor o universo do Overwatch e seus personagens. Mas e se não acontecer um anúncio diferente, se não acontecer um anúncio de modo história? Será que apenas anunciar um novo herói e um novo curta, igual aos outros anos de BlizzCon, é o suficiente nesse momento duro que o jogo está passando? A gente vê a Blizzard investindo pesado em balanceamento para os heróis, visando o competitivo, e deixando de lado momentaneamente os conteúdos novos para o jogo. Seria muito interessante se ela mostrasse nessa conferência uma esperança para 2019, dizendo que está trabalhando em alguma coisa, ou que pretende mudar algo em relação a isso no próximo ano. Eu quero saber a sua opinião, o que você espera da BlizzCon 2018 em questão de conteúdo, sobre o novo herói, sobre o novo curta, e novidades que podem aparecer. Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Para mais vídeos de jogos é só se inscrever aqui na Central. Valeu galera, até o próximo vídeo, tchau!